Galera, pra quem não sabe, a Nash Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nash, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com o meu pé na porta e aproveita essa chance. Tareba Cam... Mano, como é que faz a poeta esses... Tareba, você trabalha no tareba mesmo? O que é tareba? Que tareba? O que é tareba? Tareba, tareba. Oxi, vamos passar aqui, vamos dar duro. Aqui, tropa, ó. Outro pagode que tá rolando, nós vem aqui, ó. Ó, os caras dominaram a rampa. Já vamos bater com essa aqui? Os caras rostam cinco juntos. Os caras rostam cinco juntos, rapaziada. É assim que funciona, tropa. Bate meio, não viu ninguém, já vi a ponta, bate costas rapidinho, tá ligado? Por que eu acelerei, mano? Porque rolou pagodão lá, eu vi que não tinha ninguém. Quando tá rolando tiro, os caras não vão focar no você, mano. Porque se você cavalar quando rola tiro, o barulho do tiro abafa o seu som. Então pode cavalar. Não levem tudo que eu falar sempre no literal, rapaziada. Porque nem toda situação é igual. Mas pra aquela situação ali foi o melhor que eu fiz. Vamos lá de novo. Agora tem uma lota vizinha naquele naipão. O cara tá me empurrando aqui gostoso. Vamos voltar pra esse meio aqui? Que tropa, ó. Beleza. Fica ligeiro aqui, como nós matamos dois. Normalmente o pessoal deveria ficar até lá do meio. Mas não tá, né? Isso que é o problema. Fica ligeiro aqui, daqui a pouco nós abre. Tem muitos caras cravados em mim aqui, ó. Olha aí. É que não vou tocar. Tira aqui, meu filho. Sai. Boa. Matou. Vamos voltar. Ó o cara aqui, Zé. Agora, rapaziada, armada dos caras. Pro cara comer meio, ele é dois palitinhos, tá ligado? Agora eu vou fazer uma HE e uma mole. Vamos lá, rapaziada. Molotov sim, tá ligado? HE na Molotov. Por isso que é interessante, rapaziada, vocês colocarem... É... Báginas nas granadas. Por que que pega? Muita gente não... Olha lá, ó. Eu consigo selecionar a granada que eu quiser com as teclas. E daí, eu consigo fazer as granadas rápido. Ô, meu Deus do céu. Para de me empurrar, Zé. Vai pra sua esquerda. Olha lá, ó. Nós fazemos aqui tudo de uma vez, ó. Se o cara comer, vai tomar. Oxi. Tem um cara... Liga o outro de AWP. Fica ligeiro aqui. Vamos smocar aqui, olha. Porque rolou o pagode lá pra A, entendeu? Rolou o flash. Fica ligeiro. Ok. Olha lá, ó. Rolou o flash pra A. Eu não sei o que que tá rolando aqui, mano. Porque tem um cara até lá do meio. Tem um cara na A. Fica ligeiro. Eu não gosto desse M4, cara. Vocês gostam? Odeia esse M4. Ó, o moleque tá parado no negócio. Nosso time dominou tudo. Os caras só podem estar naquela região ali ou então na base. Esse aqui, olha. Olha lá, ó. Morreu, ó. Vamos chegar rotacionando. Porque o cara ainda não dá tempo de chegar no bombe. Puxa a arma. E pega a passagem aqui, ó. Aqui, ó, tropa, ó. Aqui é um pixel muito bom, entendeu? Ainda vai entrar e vai tomar... Como que eu enriquei esse tiro, mano? Me explica. Olha aí, arma aí, ó. Critica. Vamos lá, rapaziada, ó. Aqui, ó. Nossa! Agora vamos me dar varanda aqui? Que pra vir varanda aqui é dois palitinhos, tá ligado? Pode vir, pode vir. Pode vir que eu dou. Pode vir que eu dou. Ah, tropinha. Os caras não querem vir, mano. Vamos pegar aqui pra poder empurrar os caras lá pra trás. Eu vou clicar na direita. Não vi ninguém, tá ligado? Peraí, tropa. Meu Deus, gente! Tô abrindo tudo! Vem. Ah, é branca não, senhor. Branco é de tiro. Ô, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Deixa o clango pra ele. Eu não tô conseguindo acertar tiro dele. Fica aí pra você. Eu vou vazar daqui. Tchau. Tô pinando pra c******, mano. Olha lá, tá rolando um pagodacho na língua presa. Vou chegar aqui, ó. Torando esse cara na H&E aqui, ó. Morre. Ai, que delícia. Meu Deus, gente. Tô pinando tudo. Mano, eu tô achando que eu tô pinando nessa conta aqui porque a conta tem muita skin, tá ligado? E todo mundo aqui tem muita skin é ruim. Beleza, cadê o outro cara? Esse é. Olha o Zé Prangusta lá. Meu Deus, Taru! Que me pariu! Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimet clicando no link da descrição do vídeo, faça um depósito de no mínimo 30 reais, tire o print do seu depósito, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário pra poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus do seu depósito de até 1.500 reais. Então corre lá com dois pés na porta. E o cara caiu, mano. O importante é que é o seguinte, enquanto é profissional eu cliquei. Então f... Ah, f... Que isso? Nossa, toma essa flecha! Isso é esse f... Ai, tava de ar... Nossa, eu não botei fé, mano. Mano, eu vou dar um jeito de punir aqui nesse escuro, tá ligado? Por que que pega? Os caras, tá vindo só pelo B aqui, mano. Então, aqui vai rolar um Pagodation, tá ligado? Aqui, ó. Ih, não tem ninguém aqui, mano. Aqui é A. Ninguém. E olha, e olha, e olha, e olha, e olha. Ih, meu filho, tá perdidaço. Abre, 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 abre. Ele sai do acenalto. Boa! Mano, bateu o cara com tiro de AWP, tirando 88 só, velho. Beleza, vamos lá. Olha lá, tua vizinha, a gaia naquele jeitão. Bora, ó. Mano, o melhor rushou lá, filha, olha. Opa. Mano, na moral mesmo, eu vou fazer uma maluquice. Toma. Se der errado, já era. Ah, moleque. Aí, ó. Ah. Mano, esse daqui é o local com FPS que vai passar pra 40, tá ligado? Aí, ó, tô falando pra você, pô. De vez em quando você tem que surpreender o inimigo, tá ligado? Surpreender, eu já era. Moleque, todo round ele fica na smoke parado. Agora ele vai achar que eu vou comer aquele smoke todo round. Mano, agora é o seguinte, mano. Esse aqui eu perdi no campeonato, se liga. Molotovzinha, HE. Vou comer pra esquerda. Pega o maluco, ó o maluco. Não, pera. Fiz errado. Ah, tem um cara aqui. Alex Jones comiu o smoke e me deu só uma porrada. É, é isso. Ó, o cara mandou no chat ali. Eu não conheço o mapa. Na bala, eu sou o melhor. Nossa, vai rolar um apagadão aqui no meio, aqui, olha. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, topo, ó. Posição roubada. Não faça isso em alto nível. Só embaixo. Aqui, ó. Ah, eu vou ter que abrir, né? Nossa Senhora, Zé. Perdeu. É, nós comemos aqui, tá ligado? Porque nós já é maluco. Mano, o que que esse cara tá mirando costas? Ó, tem perturbado aqui. Tô falando com você, isso? Ah. Opa. Bora, 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 bora. Mini mapa, bora. Aqui, ó. Pegar, caira duro. Aí eu baitei tudo, tá ligado, né? Baitei o time todo. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Peraí, tropa. Peraí que tá rolando uma podada isso aqui. Caraca, mano. O Alex não tá me botando, velho. Não dá pra clicar contra ele não, filho. Tá doido. Aqui, ó. Mano, fica parado aqui a vida toda. Aí que é o rolê, mano. Eu não sei se vai ser pra A ou pra B. Porque, olha... Ixi, dormi no pico e matei ainda. Toma, toma essa popada aí. Beleza. Ó. Propa. Toma. O outro eu não faço ideia de onde que ele tá, velho. Vê o que que pega. Os caras estão trabalhando A e B ao mesmo tempo. E aí? Onde é que esse cara pode tá, hein, mano? Achou. Bela tática. Escolher um mapa que ninguém joga. O cara vai ficar achando o jogo todo, mano. Ai, porra, o cara tá vindo, Zé. Vai. Vem, faz a fila. Faz a fila. Vem, vem, vem. Não, meu filho. Se não vem, eu vou. Opa. Ai, do meu time. Mano, não tô entendendo o problema que tá rolando aqui, gente. Pera aí. Tem cara aqui? Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui. Eu vou fazer uma maluquice. Toma. Ai. Que maluquice. Aí, rapaziada. Ó, vou ensinar pra vocês. Tem a teste, ó. Enquanto o time vai pela rampa, eu vou por aqui, tá ligado? Porque aí eu uso todo mundo. Aí eles jogam lá. Eu baito geral. E eu sou xingado depois. Olha lá, ó. Já tem um kill de ladinho ali, olha. De ladinho, de ladinho no pagode. Ó, ó, ó. Ó, tropa. Olha aí, coisa linda, coisa linda. Aí o pessoal fala, tá? Não é baita. Eu sou baita mesmo, mano. Baita é pra c******, filho. Vamos cortar a rotação, porque pra vir pra varanda aqui é dois palitinhos. Ó, tá rolando pagode. Deixa os caras passarem. Olha lá, ó. Olha a faca. Olha a faca. Se liga, se liga. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa o cara passar, porra. Ele vai olhar, ele vai olhar. Eu vou pegar. Ah, você vai pegar essa aqui pra ser ou não, irmão? A regra é a seguinte, cara. Eu vou dar a dica pra vocês. Quem quiser subir de liga na Gamers Club, é só banir me ranger. Qualquer automapos, os caras não sabem jogar. É sério. Ó, smokezinha meio, toma. Bora, 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 abdura, abdura, abdura. Toda galera bate aqui, mano. O que que eu faço? Copo e rotação aqui, né? Tá ligado. Melhor baita do Brasil. Ó. Ah, folgado. Ô, rochou mais um. Ô, meu Deus do céu. Pera aí. Esse MP9 é do meu time? O cara vai ao chão ou não vai? Eu que eu não vou nele. Ele tá de 12, tá maluco? Onde é que tava o outro? Ó o cara, olha a faca, olha a faca, olha a faca, tropa, olha a faca. Nossa, essa killzinha aqui vai ser de graça pra mim, filho. Vem cá, ó. Se liga. Não fica no cantinho, porque o cantinho todo mundo atira, rapaziada. O cara vai vir rosquendo, vai não? Nossa, killzinha demais, mano. Olha o rold, olha o roldão, olha o roldão. Toma. Aí, ó, GG. Mano, ó, tá rolando briga de bar no chat, mano. O cara tá chamando outro de ruim, ego de prata, diria GG, mas não foi. É, rapaziada. E o legal, sabe o que é legal? É que o cara tá dando chat, mas quem tá carregando sou eu.